Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí jovens, aqui quem fala é o TioSan e eu estou aqui gravando mais um vídeo e eu estou quase falando igual o André Manente. Deve ser porque eu estou aqui fazendo um vídeo de Magic, né? E hoje a gente vai pegar e vai trabalhar com essa segunda parte aqui da minha primeira box da vida de Magic the Gathering, que é da coleção Armon Calf. A gente já abriu os primeiros 18 boosters e hoje aqui neste vídeo eu vou abrir os outros 18. Vamos tirar aqui, a caixa já está aqui em branco e tudo mais. Vou deixar só os pacotinhos de boosters mesmo porque eu acho que fica mais interessante. Enquanto isso eu vou fazendo aquela nossa pilinha de raras, incomuns e tudo mais. Vamos seguindo então, 18 boosters. Eu não vou enrolar muito porque eu não sei muito para falar de potencial de cada carta, então eu vou fazer meio que um speed unboxing mesmo, é mais para vocês me auxiliarem também nos comentários. Eu sei valor de uma carta ou outra, tá? É mais ou menos isso. Vamos socar aqui, eu tenho a iniciada. Vou passando meio rápido, meio devagar, não sei. Vou passar aquele arremessar ali, pareceu bem bonito. Vamos passando terras em desenvolvimento, temos a sincronização. Pronto, começaram as cartas incomuns. Temos o Monumento de Bontu. Temos o Gêmeos de Coração Puro. Temos o Vizir das Areias Correntes e a nossa rara é... Sóis Escaldantes. Bom, eu não vi essa carta fazendo muito sucesso em nenhum lugar não. E a gente tirou uma Ilha Comum e uma Tolkien Comum, ok? Bom, parece que esse primeiro booster aqui do nosso primeiro unboxing aqui não foi uma coisa tão legal assim, mas vamos seguindo, né? Eu abri já quatro míticas na primeira metade, então eu acho que a box geralmente vem seis míticas, é isso? Seis a oito míticas, não lembro. Bom, se for oito, significa que faltam mais quatro pra mim. Então tem chance de eu tirar umas coisas bem legais, bem interessantes. Vamos lá, força imensa. Temos aí os escudinhos, né? Tudo bem. Um morcego ressecado. Lâmina sinuosa. Dádiva do Paraíso. Cara, será que é porque eu não tô cheirando os boosters? Será que é essa uma sorte? Vamos lá. Escavação Sagrada. Cara, o cheiro das cartas de Magic é outro papo. Elas são muito mágicas. Beleza, em comum temos o Portão para o Além. Eu acho que é a primeira vez que eu tiro essa carta na box. Temos o Brigão da Ira Sanguinária. E a nossa rara é... Sombra do Túmulo. Já tinha tirado essa carta, hein? Não é a primeira vez que eu abro ela. E a gente abre um Pântano e um Token de um Guerreiro. Ok. Passar aqui as incomuns. Vamos para mais um booster. Os boosters de Magic são maiores, né? Para quem está acostumado com os boosters de Pokémon, que são só seis cartas. Realmente demora um pouco mais. Mas a gente vai no Speed aqui. Vamos lá. Nesse momento a gente não precisa passar as cartas comuns. Eu acho que tão devagar assim, né? A gente já viu boa parte da box. Então vamos acelerar um pouco mais dessa forma. Vamos lá. Chegamos com a Naga Vigilante de Incomum. Temos a Escavação Sagrada. Seraphim dos Sóis. E a rara é... Uou! 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 Parece que alguém abriu a carta mais cara da coleção. Gideon das Provas. Tá aí o tiozão Gideon. Parece que é muito melhor do que aquele de Batalha de Indycar. Ou não, né? Não sei, na verdade. Bom, tá aí. Duas manas, duas planícies e uma mana incolor. Ele baixa só com três. Ele vem aqui. Até o seu próximo turno, previna todo o dano que a permanente alvo causaria. E ele dá mais um com isso. Depois por zero, até o final do turno, Gideon das Provas, torna-se uma criatura 4x4, humano, soldado, com indestrutível, que ainda é um Planiswalker. Previna todo o dano que seria causado a ele neste turno. Nesse texto aqui, cara, é tipo assim, todo Gideon tem. Ele é sempre um soldadão, se precisar. E depois por zero, você recebe o emblema, que enquanto você controlar um Planiswalker Gideon, você não poderá perder o jogo e seus oponentes não poderão vencer o jogo. E ele entra com três marcadores, três manas. Muito louco. Felizão com o meu Gideon. Tirei um desfinado foil. Parece bom no mesmo booster do Gideon veio. Vou colocar o Gideon aqui no meio da minha pirâmide, cara. O Gideon é a estrela do meu unboxing. Temos aqui um destinado foil. E tiramos também uma planície comum e uma token comum. Bom, as foias eu vou colocar junto com as incomuns aqui. Mas olha só, hein, galera. Quem diria? Eu acho que o Gideon deve estar valendo o quê? O Gideon é a carta mais cara da coleção. Acho que vale uns 15 dólares, não é isso? Acho que está valendo uns 16. Bom, essa coleção não tem cartas muito, muito caras, mas é a carta mais cara no momento. Vai que a gente agora dá sorte ao abrir o Gideon. Podíamos agora abrir, quem sabe, uma Niça no restante dos boosters ou uma Liliana também. Seria muito interessante. Caravana de suprimentos, ataduras ilusórias. Vamos passar a pedir óleo gato. Sr. Nicol Bolas tem altos gatinhos nesse deserto aí, ó. Das criaturas que ele fez. Pronto, começou. Censurar, mais um censurar. É uma carta legal. A gente abre um Guia Eólico Aviano. Temos a Prova de Solidariedade. E temos um Cortar, como rara. Eu não conheço essa carta Cortar, eu não sei se ela é muito boa. A gente abriu aqui também uma Zumbi Naga Guerreiro, 2 barra 1, uma Tolkien. E uma Land Full Art, uma montanha, né? Bonitona também. Vai aqui para a área das raras. Vamos para mais um booster. Correndo, correndo, correndo. Nossa box que eu vou dividir em apenas duas partes, tá, pessoal? Eu sei que o padrão do YouTube de Magic aí, geralmente, são três partes e tudo mais. Mas o meu padrão é fazer os unboxings em uma toada só. E aqui eu já dividi, dividi até o dia. Gravei metade ontem e metade hoje. Vamos lá. Temos aqui o Golpe Sincronizado. Temos o Crocodilo do Val. Temos o Vizir do Diferimento. E a nossa rara é... Olha só. Ser Popar do Espreitador. É aquela cobra-gato, né? Essa carta fez um fuzuê na época que estava nos spoilers e tudo mais. Hoje eu acho que ela não está tendo fuzuê nenhum. Porque eu vi o preço dela na Liga Médica mesmo. Acho que estava uns 5, 6 reais a carta. Mas ela já teve um fuzuêzinho, né? A galera, quando viu isso aqui, falou... Caramba, essa carta vai ser muito roubada, muito boa. Depois acabou que nem foi, eu acho. Mas eu acho que ela deve estar vendo um pouco de jogo, sim. Mesmo assim. Vamos colocar aqui nas áreas. Eu queria ter tirado essa carta. Ainda bem que eu tirei. Está aqui uma ilhazinha com o templo ali do Sr. Kefnest no fundo. Seguindo... Tiramos um Gideon, cara. Putz, estou muito feliz, velho. Que sorte. Tipo, ele pode até não valer tanto, mas é a carta que mais vale da coleção. Me parece muito bom isso. Está aí as comuns. Olha só o Kefnest. Muito lindo o Kefnest nessa arte, cara. Bonitão. Vamos lá. E aqui começam as incomuns. Nós temos... Aurigaquera. Fervor Consumidor. Tiramos o Behemoth Escamoso. E a nossa rara é... Realidade Cruel. Bom, é uma Mítica. É uma Mítica. É uma Aura Maldição. Eu sei que não é uma carta boa, porque eu não me lembro dela de estar no top 15, 20 da coleção. Mas, para mim, que sou um jogador de Magic casual, ela é uma carta muito legal. Porque ela é mais uma carta que tem esse símbolo aqui. Isso quer dizer que ela faz parte da lore da coleção. Então está aqui. Ela vai ter uma numeração de... Destaques da história. 2 barra 5. Então ela é uma das 5 cartas que conta a história da coleção. Realidade Cruel. Então vem para cá. Bom, o Gideon é uma Mítica. Essa daí também é uma Mítica. A gente abriu duas Míticas já. Nessa primeira parte aqui. Não sei se vai ter muito Mítica, não. Mas, né? A gente ainda tem muito Booster ali. Talvez a gente tenha pego uma Box abençoada. Para melhorar isso daqui, eu acho que eu já estou satisfeito. Mas para melhorar isso aqui, só se eu abrisse aquela tal da Masterpiece, né? Pegar uma na mão aí. Uma das Masterpieces de Amonquete. Bonitonas. Com lance de Egípcio. Ali temos a Arca de Noel. O tio atirando no bichinho. Tá bom. Vamos lá. As Múmias trabalhando. Temos aqui. Guardião do Labirinto. Temos a Marca da Apatra. Temos Degredar. E a nossa rara é... Lixo. Lixo. E ela faz o negócio de embalsamar. E ela vira luxo depois, como uma carta água. Mas, tiramos literalmente um lixo, como carta rara. Faça a piada que você quiser aí. Eu vou até aqui só. E tiramos uma Tolkien de gatinho. Vínculo com a vida. Zumbi e felino. Parece um bom gato. Parece mais uma pelúcia, mas tudo bem. Tiramos uma carta lixo, como rara. Oh, Magic the Gathering. Qual que era a outra, cara? Era um terreno. Eu tirei ela até. Tinha uma outra que chamava Fumarola. Era o terreno, né? Fumarola. Fumarola é sensacional. Adoro essas tradições aí. A galera da Wizard está de parabéns. Eles têm mais senso de humor que a galera do Pokémon. Fé dos Devotos. Como em comum. Temos a Marcha, como em comum. E ali a Vitória. Marcha para a Vitória, então. Vizir da Tempestade das Sombras. E a nossa rara é Céu. E o embalsamar dela aqui, ao outro lado dela, é Terra. Para finalizar, temos o Vulgo Nada. Uma token simples, um terreno simples. Uma coisa bem comunzona. Vamos seguir do nosso... Os Boosters aqui. Caramba, eles colocaram essa etiqueta aqui do Inmetro muito em cima, mano. Está difícil de abrir o Booster. Tem uns que eles colocaram bem em cima. Pô, galera do Inmetro, ajuda a gente aí, velho. Desce um pouco essa etiqueta aí, ui. Assim não dá. Essa daqui eu não tinha tirado ainda, hein. Sexto sentido. Primeira vez que eu abro essa carta na box. Temos a Fonte. Temos o Exporo Coração. Olha só que carta dramática. Dramática a arte dela. Bonitona. E a nossa rara é Lagoas Fétidas. Lagoas Fétidas. Metade Ilha. Metade Pântaro. E tiramos como foil o Berço dos Amaldiçoados. É uma carta bonita. Mas infelizmente ela é uma comum. É uma foil comum. Não acho que ela vê tanto o jogo assim. Vamos colocar aqui na área das incomuns, que é toda a foil a gente tapando por lá. Eu não vi esse balanço, né, de quantas foias vem na box. Infelizmente eu me perdi tem um tempo já nisso. Vamos. Tchum, 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 tchum. Vamos lá. Temos aqui o repasse dos campos de batalha, como incomum. Golpe do Vendaval. Esse aqui eu já tinha tirado uns dois. Prova do Zelo. E a nossa rara é um campeão de erronas. Chacal Guerreiro. E uma land comum, um token comum. Basicamente pra ir pro cantinho aqui. Vai pro cantinho aqui. É isso que tem pra hoje. Continuando aqui as comuns. Fazendo um... Vamos correr, tentar correr. Tchum, não precisa correr. Eu tô de boa, tô aqui tranquilo. Fiz uma pipoca, tô achando esse unboxing de boa. Fica suave. Tá bom, obrigado, meu caro. Tô mais tranquilo agora. Temos... Naga Vigilante. Pega Ossos. Essa é uma das cartas que tá jogando no zumbizinho lá, eu acho. Clamar Posse. Cara, o que que tá acontecendo aqui na arte dessa carta? Clamar Posse. Isso é um dragonete? Isso é um... Cara, tem uma mão muito ferrada. Eu não sei se é o Kefnet, mas... Putz, tá pegando o bicho ali e falando... Cara, vem pra cá, você é meu. E tiramos como rara a Mantícora Fura Corações. É um gato... Escorpião. É um tigre escorpião que tá matando alguém. Parece agressivo. E temos aqui uma Planície Fuarte e mais uma Tolkien do gatinho, um zumbi. É isso que temos pra hoje. Vamos passando aqui o boosterzinho da Tioquetra na capa. Vamos ver se ela vai dar um pouco de sorte pra nós. Já começamos abrindo um gatinho aqui. Gatinho. Anjo. Magia. Bicho estranho. Não sei. Kefnet. Múmia. Tia. Escudinho. Insígnia, né? Ali no caso. Ninho de escaravelhos. Ferramenta de embalsamador. Dragonete pescador. E a nossa rara é a Dádiva do Lucha. É mais um encantamento. E tinha muita cara de terreno pra mim, né? A arte dela é meio de terreno. Tá bom. E tiramos como foil dessa vez, mais um foil, o Monumento de Razorete. E aqui a gente tem tokens de gatinhos, montanha simples e o Monumento de Razorete Foil. Vai aqui pro lugar das incomuns. Vamos pôr os incomuns ali também. E chega o unboxing, meu amigo. Vamos que vamos. Temos aqui uma esfinge na capa desse booster. Vamos lá. Abandonar o Mundano. Pá, 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 pá. Desertinho. Vamos lá. Passagem para a Maravilha. Bonitão aqui, hein? Tá todos os Power Rangers meio que abrindo um lance aí de... Puts, meu cabelo tava assim desde quando no vídeo, hein? Ninguém me avisa? Vocês têm que me ajudar a pentear o cabelo. Olha só. Andarilho sinistro. Temos a Prova do Conhecimento, que é a prova de Kefnet. E a nossa rara é... Novas Perspectivas. New Perspective. Temos uma ilha pra ajudar ela aqui. E... Um... Zumbi Humano Guerreiro. 3 barra 2 Vigilância. Tá meio mumificado ali o jovem. Tá bom. Parece promissor. Tá acabando os boosters, hein? Será que a nossa... Será que a nossa Force of Will Masterpiece tá aí? No finalzinho? Ataduras ilusórias logo no começo. Com a iniciada. Aranha gigante. Besouro das Dunas. Essa insígnia aqui. O Embaranhador da Safraneth. Cultivadora de Oxara. Dragonete de Escamocintilantes. O Mano que atira várias flechas. A Prova de Força como um incomum. Temos o Destinado como outro incomum. Um Degredar como incomum. E a nossa rara é um Guardião dos Glifos. É uma Esfinge. Criatura Esfinge. 5 barra 3. 5 de Mana. Vai... Ah! Meu Deus! Caramba! Eu abri uma Masterpiece. Cara, é muito bonita. Seja lá o que ela for. Se você controla uma criatura que tomou dano, tipo, reduz a vida... Cara, eu não sei nem o que ela faz. Tipo, Warship. É isso? Ela custa 1 mana em color e 3. Meu, é muito linda essa carta aqui. São duas cartas comuns. Vou tirar aqui pro lado. Caramba! Uou! Caramba, velho. É muito bonito isso. Cara, é muito bonito. Tipo, isso tem que ser Insta Sleeve, eu acho. Não devia estar pegando muito nessa carta. Cara, é muito bonito o detalhe do Foil. Eu tirei uma Masterpiece da cor branca, né? E tudo mais. É um encantamento. E eu acho que chama Warship. Se você controla uma criatura que tomou dano... Se você controla uma criatura... Cara, calma aí. Opa, outro detalhe. A Masterpiece tá em inglês e as cartas são em português, né? Que engraçado. Tipo, então não tem Masterpiece em português. Todas as Masterpieces só vêm na língua inglesa, então. Pô, legal isso, hein? Caramba, Tia Wizards. Isso daí que você fez foi um bagulho legal, viu? Pokémon podia seguir essa linha sua. As ultra raras douradas, todas virem em inglês. Caramba, ia ser legal isso, viu? Não ficar vindo nas línguas, porque... No Pokémon tem controle de região, né? Você não pode usar as cartas em português no mundo todo. No Magic, você pode usar as cartas em russo, em chinês, de qualquer língua que você quiser. Meu, eu não faço a mínima ideia do que seja essa Masterpiece que eu tirei, mas ela é muito bonita e ela tem um cara muito grande aqui na frente, lutando contra vários exércitos. Eu queria entender o efeito dessa carta e eu não tô conseguindo. Eu tô triste com isso. Se você controla uma criatura que tomou... Não sei. Moisés não consegue ler essa carta. Não consegue, né? Não. Vou colocar do lado do Gideon. Fique aí, linda. Tá você? Você é muito linda, Tia Masterpiece. O Booster não veio rara, né? A rara foi a Esfinja ou não? Nem lembro agora, cara. Putz. Caramba, abri... Cara, eu fiz tudo que eu queria fazer nesse unboxing. Olha, se o meu unboxing não foi bom, eu abri a carta mais cara da coleção, eu abri uma Masterpiece, eu fiz tudo que eu queria. Tô muito feliz, cara. Meu unboxing foi sensacional. Aqui deve ser aquela sorte de principiante. Vamos passar aqui as comuns. Chegamos aqui nas incomuns o Rapaz dos Campos de Batalha, o Amitifunesto. Temos o Vigia dos Mortos. E o Trono do Faraó Deus. Tcharam! É um belo playmatch também, hein? Só não aguardo aí. E tiramos como foio, mais uma foio em sequência, o Incitador da Sede de Sangue. Humano Guerreiro. Tá bom. Partiu. Vamos seguindo aqui a nossa finalzinha. Esse é o antepenúltimo booster da nossa box de Amonketh. Caranguejo Ancião pra ser 10. Eu acho que só se eu abrisse uma Liliana ou uma Nissa. Tipo assim, pra ser 11, sabe? Que 10 pra mim já foi. Eu já tô felizão. Temos aqui o Ninho dos Escaraveiros. Ferramenta de embalsamador. Temos o Limite da Solidariedade. E a nossa rara é um Gravar. E depois ela embalsama pra memória. Tá bom. Uma Lente Comum, uma Tolkien Comum do Zumbi. Vamos pro nosso penúltimo booster. Olha aí o Inmetro. Olha aqui, Inmetro! Cola esses adesivos mais pra baixo. Ajuda a gente. Olha aí, ó. Você vai abrir, ó. Uma beleza. Uma bosta. Vamos lá. Monumento de Razor F. Sei lá. Servo Desobediente. Não me lembro de ter tirado essa Incomum antes, hein? Parece que é a primeira vez que eu tiro ela. Tiramos uma fonte. E a nossa rara é... Insulto. Que embalsama pra agressão depois. Será que esse booster foi um insulto? Não, tio Sam. Essa piada não é tão boa quanto a do lixo. A do lixo passa. Essa é meio forçada. Tá bom, então. Não tá mais aqui quem falou. Desculpa, viu? Vamos seguindo. Último booster da box. É agora, hein? Nissa ou Liliana? Qual de vocês duas vai vir? Qual? Pode vir aí, gente. Não tem problema. Salto Poderoso. Assassin's Creed. Passou, 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 passou. Que afinete bonitão ali. Começaram as Incomuns. Vamos lá. Duelista de Coração Puro. Demolidor da Safraã. Tecelã de Correntes e... Pirâmide do Panteão. É. Não deu, né, galera? Tentamos. E aqui tiramos uma Landful Art de Montanha. Vamos agora pra aquela nossa review final. Eu vou passar aqui as nossas... Dessa última metade da box, né? A segunda metade. A primeira vocês podem assistir aí depois. E aqui eu vou passar agora as Incomuns. A gente vai ver todas as Incomuns pra você ter um balanço. E depois você coloca nos comentários pra falar se a minha box veio boa ou não veio, viu? Se eu tive sorte, eu não tive. Essas aqui foram todas as cartas Incomuns que a gente tirou nessa metade da box. Incomuns ou Foils, tá? Incomuns ou Foils. Então se tem alguma coisa que você sabe que tem um valor simbólico, Tipo uns 2, 3, 5 reais. Então você já vai colocando aí a sua cabeça contando 1, 2, 3 Pra gente ver se realmente deu um valor legal, entendeu? Se a box compensou. Se foi um bom custo-benefício. Lembrando que se você quiser comprar uma booster box de Magic, Vocês já viram o preço que a Playground vende a box de Magic? Eu achei o lugar mais barato do Brasil. Nem tinha visto um lugar tão barato vendendo box de Magic. E se você digitar o código do canal, TUSAM, T-U-S-A-M, Você ainda ganha 10% de desconto, cara. Já meio que, tipo assim, eu acho que vai sair praticamente um frete grátis. Ao invés de pegar a frete, você ganha esses 10% do valor da box e vai ficar de graça aí pra você. Eu acho que é uma boa. Foi isso daqui. As nossas incomuns. Vamos agora pras raras dessa metade da box. Lembrando que o finalzinho ali vai ter um Gidor e vai ter uma Masterpiece. Então isso já é sensacional. Pirâmide do Panteão. Temos o Insulto. Gravar. Trono do Faraó. Guardião dos Glifos. Novas Perspectivas. Dádiva do Luxa. Mantícora Fura Coração. Campeã de Ronas. Lagoas Fétidas. Céu. Lixo. Realidade Cruel. Ser Poupar do Espreitador. Cortar. Sombra do Túmulo. Sóis Escaldantes. Guídeon das Provas. E... Worship. A nossa... Masterpiece. Essas daqui foram as estrelas da nossa segunda metade da box. No outro a gente tirou o Ronas e tirou o Razoré. Tirou outros deuses. Mas esse daqui foi de parabéns, viu galera? Bom, eu encerro esse unboxing muito feliz. Muito feliz de abrir minha primeira box de Magic the Getter. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer feedback é muito bem-vindo, tá? Se eu gasto muito tempo com comuns ou precisava passar tanto comum, dê um pouco mais atenção para as incomuns. Leia um pouco mais as cartas. Não faça em duas partes. Faça em três partes. Faça só em uma parte, mas demorado mesmo. Não tem problema. Eu sento e assisto. Eu prefiro. Todos os outros canais já fazem dividido. Ter um canal que faz só em uma parte seria bom. Então, todo esse feedback de vocês vai ser muito bem-vindo, tá? Por aqui. Então, eu quero melhorar cada vez mais meus unboxings de Magic. Eu vou contar com esse feedback de vocês. Qualquer tempo que vocês gastarem para colocar aí nos comentários, eu serei profundamente agradecido. Espero que todos vocês tenham passado por um bom tempo aí, um bom entretenimento. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofistos Brothers. E até a próxima. Valeu demais, galera. VU! Tchau, 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 tchau.